Gente, eu só faço arpejos em quintas, arpejo maior natural, fazer tríade, é bem simples. Tem até uma sensação até de música marcial, música clássica, coisa por causa do deslocamento harmônico, claro que não assim, então óbvio. Quartas, né? E assim por diante, eu posso fazer isso pra cima e pra baixo, né? Nessa maneira de você praticar esses caminhos, o que acaba ocorrendo? Você consegue enxergar a modulação, a mudança de tons. Então quando você vai acompanhar uma música em harmonia, tem uma coisa muito interessante. Uma das cadências mais usadas é 4-5-1, ótimo, mas 2-5-1 também, então é pegar o segundo acorde, o quinto acorde de um campo harmônico e o primeiro. Então se a gente for pensar bem, pensando em dó, qual é a segunda nota? É um ré. Qual é a quinta nota da escala? É um sol. Ah, qual é a distância de um ré para um sol? É uma quarta. Ah, e vai para o primeiro, que é o quê? Um dó. Não necessariamente eu volte, eu posso fazer, né? 2-5-1. É um deslocamento, apesar de formatos diferentes, é um deslocamento em quartas. Então os deslocamentos harmônicos são diversos, de vários formatos, de várias maneiras, porque cada música tem a sua personalidade, o seu sabor. Um deslocamento, apesar de formatos diferentes, é um deslocamento em quartos diferentes, é um deslocamento em quartos diferentes. Obrigado.